Oi minha galera, pessoal boa noite, bom dia, boa tarde, sei que hora você tá vendo esse vídeo aí né Começando mais uma caçada aqui, graças a Deus, esse cachorrinho hoje tá pra teste galera, deixa eu sair lá e focar Não tá focando não, deixa eu ver se é a câmera, deixa eu limpar aqui Pronto galera, essa é a baleia, essa cachorrinha tá pra ser testada também, tá aqui pretinha e tá aqui dick Pessoal, começando o vídeo aqui, esse vídeo vai ser diferente né Eu queria a opinião de vocês aí, e aqui a gente tá pra receber, é, a gente tá pra compartilhar um com o outro Tá pra aprender um com o outro, eu ia começar a caçada aqui, antes de começar eu quero conversar com vocês aqui, pessoal É, a respeito de um comentário aí que teve aí no último vídeo De um parceiro aí, eu não vou citar o nome dele não, que eu não quero dar ibope pra ele não né, mas É assim, aqui a gente tá pra receber elogio E também a gente tá pra receber crítica né E eu aceito dos dois lados Mas eu queria Mas eu queria a opinião de vocês, pessoal É Eu sei que cada um conhece aí o cachorro que tem né, o cachorro que caça Eu sei que vocês conhecem Né Pronto, essa daqui eu não conheço Eu não sei como ela é Eu não sei como é a caçada dela Se ela anda muito, se ela anda pouco Se ela coa, se ela não coa O que ela coa, eu não sei Né Pronto, já essa daqui, ela é novata Essa cachorra tem o que? Uns dois anos, essa pretinha Essa cachorra, eu queria ela de novinha Crie ela de novinha É Graças a Deus, esses anos tudo em que ela tá comigo aqui Nunca Ela coou Um Um bicho peçonhento Né Dica tá aqui também, eu acho que tá com um ano mais ou menos Mas com eu aqui Se for mais de um ano é pouca coisa Dica eu já conheço Dica ele quando vai pro mato, ele vai pra coar A caça, né Aí teve um comentário aí De um parceiro que Ele disse que eu não sabia caçar Né, que eu não tinha experiência Devido O último A última caçada que eu fui, pessoal Que saiu o Pebe e a Takaka Tá entendendo? Porque ele viu eu atiçando os cachorros Ele viu eu atiçando os cachorros E ele disse que eu tava errado Que eu não tinha experiência Por tá coando os cachorros É Sem ver Que bicho era Assim Pra nós que caça É No mato A gente aprende muita coisa A gente vê muita coisa Né Eu digo por experiência prova Que muitas das vezes O bicho corre dos pés da gente Igual essa última caçada O Peba correu na minha frente Assim Eu vi o Peba correndo na minha frente Não deu tempo pra eu filmar o Peba Mas o Peba correu na minha frente E eu vi quando o Pretinha correu No No Junto com o Peba Eu açoitei ela Porque eu vi ela 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 Correndo atrás do Peba Tá entendendo Do mesmo jeito Foi na segunda investida Que ela Com a Takaka Eu de longe Eu já tava sentindo O cheiro da Takaka Só que como a gente Faz conteúdo A gente faz Os vídeos Pra colocar aqui Na plataforma A gente não vai tá De imediato Dizendo Que é o bicho Por quê? Porque a gente tem que Gerar uma curiosidade Pra você Que tá aí do outro lado Assistindo Tá entendendo A gente tem que Levar uma curiosidade Pra você Deixar uma curiosidade Pra você Chegar até aquele limite Pra assistir o vídeo Porque se não Tiver uma curiosidade Como é que você Vai chegar ali Já sabendo o que é Né Eu já Na segunda investida Eu já tava sentindo O cheiro da Takaka De longe Aí por isso Que muitas das vezes Tem gente que Não caça E não entende Da Da Do Da questão Da caçada Né Como é que a gente Trabalha Como é que a gente age Muitas das vezes Entendeu Aí ele disse Que poderia ser Uma cobra Certo pessoal A gente não tá livre Disso aí não Porque aqui na minha região Tem muito Bicho peçonhento Muito Cobra Escolpião Tá entendendo Muito tipo de cobra Venenosa Tem aqui E tem Já teve cachorro De conhecido meu Que morreu É Picado de cobra 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 Cascavel Tá entendendo Já teve Parceiro também Que a cobra Ferroou ele E ele Graças a Deus Conseguiu salvar O cachorro dele Tá entendendo galera Eu tô livre disso Não tô Por quê? Porque a gente tá aqui Caçando Mas Pra esses Meus cachorros Chega aí A coar um bicho Ele não a coa Uma cobra Ele não a coa Eu digo Porque eu já caço Um bocado De ano já Com eles Eu caço um bocado De tempo E eles não a coa Não sei essa Que é amarela Hoje né E também Fazendo Posso ser que Hoje eu pago Com minha língua E hoje eles Inventam a coar Mas Esse tempo Todinho Pessoal Garanto a vocês Que até hoje Eles nunca Coaram Uma cobra Dique mesmo Dique Ele já chegou A passar Por cima De uma coral Mas ele não a coa Tá entendendo Ele não a coa Se eu For me preocupar Na noite Pra Acuar a cobra Meu Deus do céu Ele vira a noite Todinha Ele não a coa Uma Ele pode Passar por cima Dela Ele pode Ser ferroado Mas ele não a coa Ele não a coa A gente tá livre Não tá Porque a gente tá caçando A gente tá aqui Quem ande É os bichinhos Não fechado Tá entendendo Então é isso Que o pessoal Tem que entender E esse parceiro Que comentou Que eu não vou Nem citar o nome dele Fica alegre Pelo comentário dele Fico Porque assim A gente tem que Aceitar os elogios E aceitar as crises Também Mas isso é Uma questão Que a gente tem que dizer Também assim Não é questão Porque Eu atinciei os cachorros Dele vir chegar Pra mim e dizer que Eu não tenho experiência Pro caçado Porque eu fiz Pra quem não caça Pra quem não caça É difícil entender A questão da caçada Pra quem tá dentro do mato Como age Como funciona a caçada É difícil É difícil Tá entendendo Pra quem não Vem dentro do mato É difícil entender Como funciona uma caçada Do começo Ao fim dela É por isso que Muita da gente Tem vezes Que tem gente Que critica Sem entender Sem entender O outro lado Da moeda Mas é assim mesmo É É por isso que Eu fiz esse vídeo aqui Eu fiz logo Esse vídeo aqui Pra Pedir Pedir a informação De vocês Pedir uma Como é que se diz Uma opinião De vocês O que é que vocês Acham disso aí Né O que é que vocês Acham Vocês que são Caçadores aí Vocês Açoitam os cachorros Mesmo sem vocês Verem o bicho Vocês açoitam Porque assim A gente que caça aqui Eu só tenho Um cachorro experiente Os outros São tudo novatos Então eu tenho que açoitar Os cachorros novatos Pra eles aprenderem Muitas das vezes Sem eu ver o bicho Sem eu sentir A catinha da tacaca aqui Eu tenho que açoitar Tá entendendo Pra eles aprenderem Que quando a pessoa açoitar É pra eles correm Atrás de um bicho Pra ele ir atrás de um bicho Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham entendido isso aí Né Espero que vocês Tenham entendido Essa questão aí Deixa o teu comentário aí O que é que você achou Disso aí É É E Se você acha certo Se você acha errado Deixa o teu comentário aí Beleza Então é isso Valeu E vamos pra caçada E aí Obrigado.